Salve galera, beleza? Meu nome é Gus Duraz, vou começar mais um vídeo do escape na cidade. Vamos pegar um trecho de serra agora, gravar aí 10 minutos daqui até a serra. Coloquei a carteira e o celular no mesmo bolso, tá me apertando aqui. É, nós vamos pegar essa estrada, o comecinho da estrada dos Romeiros, 10 minutinhos, aí a gente desliga e começa outro, beleza? Hoje é sábado, 7 de agosto, resolvi de última hora vir, a minha esposa, a Fefe, ia levar a Isadora na natação. Aí eu falei, meu, quer saber? 10 e meia da manhã, não consegui marcar com ninguém, falei, vou até Romeiros. É o que eu falo, eu gosto de vir pra Romeiros porque eu pego essa saída 48 aqui da Castelo Branco e, cara, meia hora eu tô aqui, entendeu? Depende da estrada que eu vou em meia hora, eu tô chegando no ponto de encontro da estrada, saca? Então aqui em meia hora, eu já tô aqui, em Romeiros, entendeu? Então, é por isso que eu curto vir aqui, cara. É muito cheio, é cheio de bike, é cheio de... tem gente caminhando e tudo mais. Mas, cara, pra dar um rolezinho de moto despretencioso, assim, pra tirar o estresse, nada melhor, cara. Fora que aqui tem o café do Brasil, sei lá, café Pelé, é um cheiro mó bom de café aqui, quando eles tão torrando, né? Então é isso, a gente tá aqui num trechinho, então, de... de Romeiros. Eu adoro esse comecinho aqui, eu nem sei se aqui é Romeiros ainda, aliás, eu nem sei se aqui já é Romeiros, eu acho que não. Porque Romeiros começa lá em Santana de Parnaíba, então eu acho que não é Romeiros, né, aqui. Mas, eu gosto muito desse comecinho aqui, eu acho incrível, cara. Eu gosto demais desse comecinho. Ih, eu tô aqui, eu tô... Eu preciso treinar, posicionamento de pé. Então... É um rolê rápido e despretencioso. Despretencioso não, né, porque a pretensão é estudar o pé, é treinar o pé. Mas, beleza, tamo aí. É bastante bike e aqui não tem acostamento, né? Então, assim como nós, as bicicletas são na via. Nada conta bicicleta, tá? Pelo amor de Deus, cara. Tem um monte de amigo, o meu tatuador, que é meu brother, Fábio Bolito. Ele é... Ele é motociclista e ele é biker. Então, mano, nada contra, tá? Pelo amor de Deus. A estrada não é... Nem de um, nem de outro. Então, a gente tem que saber dividir. A gente que tem o veículo mais rápido, a gente vai mais na boa. E a galera da bike, se puder manter o mais pro canto possível, melhor, né? A ideia é essa. Olha os cavalinhos. É legal vir com um amigo. Só que hoje eu vim sozinho. É legal vir com um amigo. É bom andar sozinho também, cara. É legal vir com um amigo. Vamos lá. Eu gosto muito desse trechinho aqui no começo. Eu vou mais um pouquinho. Mas esse trechinho aqui no começo, putz. Então essa aqui é a Estrada do Romero. Eu não sei se aqui é a Estrada do Romero, como eu já te falei. Mas eu já chamo aqui de Estrada do Romero. Esse comecinho aqui de Araçariguama aqui. Pista suja. A Gans, mas você precisa pendular. Fazer o posicionamento a 80 por hora, 60 por hora? Então, gente, depende. Eu faço para treinar. Na verdade, o meu objetivo é treinar. Eu não estou querendo tirar tempo de uma curva mais rápida possível. A minha ideia não é essa. Eu não estou tirando tempo. Mas a ideia é justamente a gente treinar. Então, treinar o posicionamento. Eu hoje, por exemplo, o que eu estou treinando é o meu pé. É treinar o pé. O posicionamento do pé. Entendeu? É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Treinando o posicionamento do pé para poder melhorar. E ir evoluindo na minha pilotagem. A evolução se dá com o treino. Então, tão perigoso quanto correr é andar nessa velocidade perto de uma... É perigoso também. Então, galera, é isso aí. Certo? Obrigado. Chegamos aqui em... Aqui é... Como é que chama aqui? É Pirapora do Bom Jesus. E... E aí, daqui a pouco, eu vou ligar outro vídeo aqui de Pirapora para frente. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Um beijo. Fiquei com Deus. Até a próxima.